E eu disse ao garçom, por favor, o senhor nos dá esse bolinho. Ele disse, eu se fosse o senhor não comia, não. Saímos de São João do Boa Vista, pegamos a estrada, que sai em Campinas, e depois pra pegar a Bandeirantes, e nada aberto na estrada. De repente, a gente tá vindo e vê a luz acesa num posto de gasolina. E eu rapidamente fui até o balcão, e nessa estufa, dois bolinhos. E eu disse ao garçom, por favor, o senhor nos dá esse bolinho. Ele disse, eu se fosse o senhor não comia, não. Olha que pessoa excelente. Ele não se contentou em ser exclusivamente um vendedor. Nós dissemos, não dá pra gente pedir um sanduíche. Ele disse, a essa hora a cozinha já fechou. Atenção no que eu vou dizer agora, porque é isso que marca o passo. De uma pessoa que procura excelência, ele disse, como vocês estão com fome, eu vou preparar um sanduíche. Se vocês não se incomodarem, eu pego o pão, coloco um pouco de manteiga, de presunto e queijo. Ótimo. O que ele fez? O melhor na condição que ele tinha. Enquanto ele não tinha condições melhores pra fazer melhor ainda.